Música 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 Domingo, depois da praça, vamos fazer a Seresta aí, quem gosta, chega com nós, quem não conhece, só não gosta se não conhece, o negócio é bonito, vamos fazer a Seresta aí, aquelas músicas do tempo daquele tempo, só pra sentar e ficar... Música Sai chorando ou sai alegre? Sai chorando, quem precisa chorar, sai rindo, quem precisa rir, bate lá no coração, a Seresta daquele jeito, aqui no fundo, não aqui na casa... Música 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 Vai ter capoeira aqui em cima. Vai ter capoeira aqui em cima? Você já perguntou para marcar para o seu marido? Isso é latino? Vai ter capoeira, samba de roda, forró... É nada... Pera aí, tem mais! Vai vir um samba de Maragogó. De Maragogite, Bahia. Vem 14 pessoas da Bahia. Eles vão tocar, a gente vai ficar lá fora. Imagina, 14! É! Eu vou ficar vendo... Vem com o velho. A trilha da corra, o pulo é do saco! A trilha da corra, o pulo é do saco! A trilha da corra, A rei da dona! A trilha da corra, o pulo é do saco! A brilha da cola é pular dos carros 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 Música 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 Música